vamos adorar com louvor que o senhor não adora aleluia, olha de novo pro teu irmão e diga meu irmão para de questionar levanta tua mão santa e dá glória a Deus me peguei perguntando o que pode Deus fazer mudar todos os planos fazer o seu querer fazer o que lhe atrasse aleluia sem dar explicação conhecer teu sentimento e avaliar sua reação e se ele não quiser fazer o vento cessar e se ele não quiser o mar acalmar e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador e se ele não quiser matar a faraó te levar para o deserto e te deixar só e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar o que é que você faz que ele te ora ou adora aleluia que ele te ora ou adora se ele nada fizer me mostre a sua fé que ele te ora ou adora que ele te ora ou adora que ele te ora ou adora se ele nada fizer me mostre a sua fé que ele te ora ou adora e se ele não quiser fazer o vento cessar e se ele não quiser o mar acalmar e no meio dessa tempestade apenas te resta a voz de um adorador e se ele não quiser matar a faraó te levar para o deserto e te deixar só e no meio da diversidade um exército inimigo vier te afrontar o que é que você faz que ele te ora ou adora que ele te ora ou adora se ele nada fizer me mostre a sua fé que ele te ora ou adora adora levanta a tua mão adora a ele porque ele está aqui que ele te ora ou adora levanta a mão adora a ele porque ele é fiel se ele nada fizer me mostre a sua fé que ele te ora ou adora nós vivemos um contexto onde tudo sempre tem que dar certo ou Deus faz ou Deus faz e quando isso não acontece nos decepcionamos nos frustramos achamos que Deus nos esqueceu que Deus nos abandonou mas na verdade ele permite a luta pra ver se nós somos verdadeiros adoradores sim levou a mão adora a ele dizendo eu prefiro adorar eu prefiro adorar eu prefiro adorar aleluia Se Ele nada fizer Eu uso a minha fé Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Eu prefiro adorar Se Ele nada fizer Me lobe a sua fé Eu prefiro adorar Aleluia Aleluia Quando eu gravei de louvor Estava passando um dos piores ventos da minha vida Minha filha com câncer Sertenciada à morte E eu adorando a Deus Amém? Amém?